É o vilão dos fluxos, melhor canal de putaria aí ó Hã, tem jeito não Oi Mandelão de São Paulo, é com DJ Teixeira O vítima é esse aqui ó 17, 17, 17, 17 17, 17 Vai descer na potraca, na quino, curda 17 Vai descer na potraca, com a frente dos pivete Rebola a garota, com Teixeira de Juliet Rebola a garota, com DJ M de Juliet Rebola a garota, com Teixeira de Juliet Rebola a garota, com DJ M de Juliet Vai descer na potraca, com a frente dos pivete Vai descer na potraca, com a frente dos pivete Rebola a garota, com a frente dos pivete Na onda da bala ou na crisa do lancinha Ela balança, balança, balança com peguinha Ela balança, balança, balança me desce Na onda da bala ou na crisa do lancinha Na onda da pala, ou da cruzada, o lancinho é a balança Balança, balança, perfecinho é a balança Balança, balança, 17 Balança, 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 perfecinho é a balança Balança, balança, 17 17 17 17 Vai na galã, em São Paulo, é com o DJ Teixeira Mais um sacode foi dado